Estamos aqui em Split, voltando para o rosto, uma hora da manhã, estamos chegando aqui de Dubrovnik e da Bósnia-Herzegovina. Além da gente andando a pé, encontramos outras pessoas, mulheres. E aqui, como vocês viram atrás, os carros param para a gente atravessar, é muita gentileza, porque a gente não acredita. Estamos perto do centro, encontramos pouquíssimas pessoas acordadas, de segurança total. Estamos chegando aqui perto e agora não tem ninguém mesmo acordado. Entrando aqui no beco, é aqueles becos estreitinhos, muito parecido com as nossas favelas, que carro nem passa. Só dá para passar de moto. Estamos aqui chegando.